O que é isso? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, são 459 de hoje, sim, segunda, quinta-feira, dia 27 de março de 2008, vamos ao poema de amor. A partir de agora, Jornal André Amorim, são 459 de hoje. No infinito da eternidade, eu tento encurrar a saudade, libertando o pobre do coração. E agora as manchetes. A prefeitura do Rio divulga o resultado final, aprovados em concurso para a população. Até o fim de dezembro, taxistas, listão de 4 mil carteiras perto de vencer. No caderno de mania, exóticos, você vai saber a respeito do Sion Haku, ou Sion Haku como queira. Além da tragédia das mortes, o prejuízo para a economia. Medo da dengue faz cair em 25% o turismo no Rio. Hotéis e pousadas ficaram vazios na Semana Santa. Doença já matou 54 pessoas, a maioria crianças. E, desse caso, cancelar as férias de médicos e enfermeiros. No caderno de ataques de um dia, Flamengo e Fluminense goleiam no Maracanã. Veja o que fazer para que não desviem seu dinheiro. Bando do golpe do Fiz roubou consignado e aposentadoria. Auxílio e educação. Fantasmas. Alerte. Pode caçar quatro. E hoje tem promoção Zon na sua casa. Hoje tem selo número 5 do Rino Ocelante. Promoção, livro ABC da Tia Mônica, versão 2008. O livro é grátis. Pesquisa na internet, feitos do Windows, XP e Windows, Insta, dicas para usar o MSN, o Renome Norput. Tudo o que você sempre quis saber de informática. Sabe, crianças e adultos. Juntou, trocou, ganhou. Próximo domingo. Leia mais nas páginas 8 e 27 do dia. Juntando em selo, você receberá de graça um livro. É. Promoção, ABC da Tia Mônica, versão 2008. No seu jornal, o dia. E comenta a você. No caderno de uma linha de um dia, 13.680 e 35. O Jornal André Moí. Começa agora. Estas e outras notícias você vai saber. Vamos lá. O Jornal André Moí já está no ar, pra você. O Jornal O Dia de hoje custa um real. Isso mesmo, um real de segunda a sábado. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Os bichos estão soltos. Promoção Zou em Casa. A cada semana, você pode trocar a cartela completa por um bichinho diferente. E ainda vai ajudar um animalzinho de verdade no Zoológico do Rio. Participe. Juntando sete seus, pagando oito reais, você receberá um bichinho de pelúcia. Promoção Zou em Casa no seu Jornal O Dia, evoluindo para você. Confia as ofertas das Casas Bahia no seu Jornal O Dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia, dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. Pinhardinha Mão de vaca Jacó é um verdadeiro irmão de vaca. Um pão duro de verdade. Até que um dia, um mendigo bate em sua porta e pede. Meu senhor, uma esmola. Uma esmola, pelo amor de Deus. E Jacó, lá dentro de casa. Boa de jogar por baixo da porta. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Além da tragédia das mortes O prejuízo para a economia Medo da dengue faz cair em 25% o turismo no Rio Hotéis e pousadas ficam vazios na Semana Santa Doença já matou 54 pessoas A maioria crianças E fez o Estado cancelar as férias de médicos e enfermeiros O colunista Ricardo Baixá Informa que o setor turístico Está sofrendo consequências com a epidemia de dengue Na Semana Santa Houve quedas de 25% na ocupação de hotéis e pousadas no Estado As mortes confirmadas pela doença Já chegaram a 54 e podem dobrar Caso exames comprovem outros 50 óbitos suspeitos Ontem, o Estado cancelou as férias e licenças prêmios de pediatras Clínicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem Os que estão de férias e licença prêmio Têm de voltar ao trabalho O prefeito Cesar Maia diz que se protege usando calça E camisa de mão comprida até dentro de casa Beber água potável faz bem na tua vida Prefeitura do Rio divulga o resultado final Aprovados em concurso para a professora Na página 22 do dia Confie os classificados dentro do número de vagas previstas no edital No caderno do Mania de um dia Exóticos Salão de Nova York mostra carros com design enrojado Como o Sion Haku Que tem muito espaço interno Mas ignorou a aerodinâmica Até o fim de dezembro Taxistas Listão de 4 mil carteiras Perto de vencer Detran divulga nova revelação Ou melhor, nova relação mês a mês Dos taxistas cuja carteira vai vencer Ontem motoristas correram para renovar a habitação No caderno ataque de um dia Flamengo e Fluminense goleiam na cana Mengão bateu o Friburguense por 4 a 1 Gol de Renato Augusto Dois gols de Marcinho E Léo Moura E ficou a um ponto da vaga nas semifinais da Taça Rio Na preliminar O Flusão derrotou o Mesquita por 4 a 1 Já está classificado Em Londres O Brasil venceu a Suécia por 1 a 0 Com gol de Alexandre Pato Aliás, que golaço Esse do Pato, hein? Golaço mesmo Golaço mesmo E ele dedicou mais uma vez A namorada dele Stephanie Grito Que é atriz Matriz conceituada Certo? Matriz global Veja o que fazer Para que não desviem Para que não desviem seu dinheiro Bando do golpe do PIS Roubou consignado e aposentadoria Quadrilha que faldava documentos Para sacar rendimentos do PIS Lesando idosos e seus dependentes Em todo o país Também investigado Que ele está aplicando golpe semelhante Envolvendo benefícios do INSS Acreditamos que isso possa estar ocorrendo Disse o delegado federal Vitor Pubell Que comandou A operação de prisão De três suspeitos de integral Grupo de Estelionatários Incorporação de gratificação A salário de servidor Passa na Câmara No caderno dia a dia de hoje BVV Deputados do Piauí Investigam Derrota de Gisele para Rafinha Na coluna de Janteófilo No dia Xadrez político César terá de sacrificar a rainha No tabuleiro da eleição No caderno dia a dia de hoje Na coluna telha notícias De Regina Rito De Regina Rito Trauma de MIS Natália Guimarães Reencontra a japonesa Que a derrotou E agora A última do jornal Amém Amorim Auxílio e educação Fantasmas Alerje pode caçar quadros O conselho de ética da Alerje Recomendou por unanimidade A cassação dos mandatos De Renata do Posto Jânico Zolino João Peixoto E Tocalo Dias Por suspeita de fraude No auxílio de educação Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O jornal André Mourinho São 459 de hoje Quinta-feira 29 de março de 2008 Fica por aí Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se quiser Fica agora com Um pedacinho da música Da música da Patrícia e Luciana Que mais tarde Iam ser do Trim da Alegria Emelinho e Robertinho do Recife Com a música É de Chocolate É um pedacinho só Fui! Vou te mostrar É de Chocolate De Chocolate O amor é feito De Chocolate Choco, Choco Chocolate Faz o meu coração Vou te mostrar É de Chocolate De Chocolate O amor é feito De Chocolate O amor é feito